Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi Está em cima com o céu, o luar, hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos Mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está, onde você está? Hoje você está nas coisas tão mais lindas Porque você está, onde você está? Hoje você está nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi Está em cima com o céu, o luar, hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos Mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está, onde você está? Hoje você está nas coisas tão mais lindas Porque você está, onde você está? Hoje você está nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi Está em cima com o céu, o luar, hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas E as coisas lindas são mais lindas Hoje você está nas coisas tão mais lindas Porque você está onde você está Hoje você está nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Blood as habilidades Além da minha vida, mas a verdade συ por ter diminuindo Que hoje já trabalhamos com seus tempos Você está nas coisas bem-vindas que as coisas bem-vindas Eles são legais e os meusretos e os meusretos e os meus irmãos É hora, é hora, é hora. É hora, é hora. Cá, Vim, 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 Vim. Hoje você está nas coisas tão mais lindas. Porque você está onde você está. Hoje você está nas coisas tão mais lindas. Vim, Vim, Vim... Dêdê! Eeeeeh! Dêdê, dêdê, dêdê! Dêdê!